A artrite reumatoide é uma artrite inflamatória em que as articulações, geralmente incluindo as das mãos e pés, ficam inflamadas, resultando em inchaço, dor e, geralmente, destruição das articulações. O sistema imunológico lesiona as articulações e os tecidos conjuntivos. As articulações, normalmente as pequenas articulações dos membros, tornam-se dolorosas e têm rigidez que persiste por mais de 60 minutos ao despertar e após inatividade. Febre, fraqueza e lesões em outros órgãos podem ocorrer. O diagnóstico baseia-se principalmente nos sintomas, mas também em exames de sangue para fator reumatoide e para antipeptídeo citrulinado cíclico, anti-CCP e em radiografias. O tratamento pode incluir exercícios e talas, medicamentos, medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, medicamentos anti-reumáticos modificadores da doença e imunossupressores e, às vezes, cirurgia. No mundo inteiro, a artrite reumatoide se desenvolve em cerca de 1% da população, independentemente de raça ou país de origem, e afeta mulheres duas a três vezes mais frequentemente do que homens. Normalmente, a artrite reumatoide aparece primeiro entre os 35 e 50 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Uma doença semelhante à artrite reumatoide pode ocorrer em crianças. A doença é então chamada artrite idiopática juvenil. Contudo, frequentemente, o prognóstico da artrite idiopática juvenil é um tanto diferente. A causa exata da artrite reumatoide não é conhecida. Ela é considerada uma doença autoimune. Os componentes do sistema imunológico atacam os tecidos moles que revestem as articulações, tecido sinovial, e podem também atacar o tecido conjuntivo em muitas outras partes do corpo, como os vasos sanguíneos e pulmões. A cartilagem, o osso e os ligamentos da articulação acabam por se erodir, desgastar-se, causando deformidade, instabilidade e a formação de cicatrizes dentro da articulação. As articulações deterioram em uma taxa variável. Muitos fatores, incluindo a predisposição genética, podem influenciar o padrão da doença. Acredita-se que fatores ambientais desconhecidos, como infecções virais e o tabagismo, desempenhem um papel. Os fatores de risco para artrite reumatoide incluem Tabagismo Obesidade Alterações no microbioma O grupo de micro-organismos que normalmente vivem uma parte específica do corpo, como o trato digestivo, a boca e os pulmões. Doença periodontal Periodontite Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.